Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir do que aconteceu E de medo olhei, tudo ao meu redor Só assim enxerguei, que agora estou melhor Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Vi que algo em mim mudou No momento em que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois te tenho bem aqui Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos do amanhecer É a verdade que me leva a viver Você é a escada na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a escada na minha subida Eu vim de longe tão bela Eu vim de longe até Oh, 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 oh